O Brasil é o campeão mundial de destruição de florestas. 40% da perda das florestas tropicais no planeta, no passado, aconteceu em solo brasileiro. Dados de satélite do mundo todo indicam que em 2021, no Brasil, foram desmatados 1,5 milhão de hectares, o que representa 40% do total. Bem à frente da segunda colocada, a República Democrática do Congo, com um terço da perda. A lista tem na sequência Bolívia, Indonésia e Peru, mas todos com números muito menores do que os brasileiros. Os dados são produzidos através de análises geoespaciais realizadas pelo Global Forest Watch, que monitora florestas em todo o planeta, em parceria com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. A gente faz um cruzamento entre todas essas áreas que tiveram perda e aquelas que a gente já sabe, e isso é literatura, ciência, global, que são de alto valor de conservação. São florestas que têm uma enorme biodiversidade, são florestas que têm um potencial de resgate de carbono muito importante. Ou seja, são florestas que, tanto para o equilíbrio climático, ambiental e hídrico, o regime de águas do mundo, são muito relevantes. O desmatamento das florestas já coloca o país como o quinto maior produtor de gases de efeito estufa do mundo. São as árvores que retiram o carbono da atmosfera. O gás é o principal causador do aquecimento global. E por mais distante que a Amazônia apareça dos principais centros urbanos do país, ela está presente no nosso dia a dia. O Brasil detém cerca de um terço das florestas primárias remanescentes do mundo e tem mantido taxas de destruição acima de um milhão de hectares por ano desde 2016. Segundo o levantamento, as principais causas são a expansão da agricultura e da pecuária, além das atividades extrativistas, como a mineração. Nossas leis são boas, as leis florestais brasileiras são fortes, mas precisam ser implementadas e a sua implementação precisa ser fiscalizada. E, por outro lado, falta uma inteligência de uso da terra numa lógica... Poxa, se eu sou um país de base florestal, como que eu olho para isso como ativo? Só tem um beneficiado com todo esse desmatamento, que é o crime ambiental. E o criminoso ambiental, infelizmente, no Brasil, vive tempos de felicidade. E a felicidade desse crime ambiental gera um prejuízo muito grande, que é dividido por todos nós, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. Obrigado.